Agora nós vamos ter um tipo de flauta. Flauta? Mas é qualquer flauta? Que tipo de flauta? Aquela flauta transversal. Vamos, galera. Pode subir quem vai tocar flauta transversal. Vamos para isso, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Parabéns. É difícil, é difícil. Gente, é muito difícil. É muito lindo também. Parabéns.